E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Haru e construí um dos menores PC para jogos do mundo, esse aqui. Na verdade, é uma segunda versão, uma versão melhorada do meu outro mini PC. Caso você não tenha visto, é só clicar no card aqui em cima. E a principal melhoria que eu fiz nele é a fonte, agora é uma fonte interna de 300W, que antes, na primeira versão, era uma fonte externa de notebook que eu conectava aqui, que era essa aqui, e tinha apenas 120W. Não preciso mais dela, está tudo aqui dentro. E com isso eu coloquei um processador i5, 7600, e também outra melhoria que eu fiz nele, é a adaptação do M2 para PC Express. Na primeira versão eu tinha um adaptador M2, que ia para 4X, e do 4X eu tinha um rise extender, que era de 4X para 16X. Agora é um só, M2 direto para o 16X, para PC Express. Aí eu ligo tranquilamente a minha 1050Ti, que está aqui dentro. Outra melhoria que eu fiz foi o cooler, botei um coolerzinho aqui também, e um acabamento que também está melhorado. Tem um filtro de poeira em todos os cantos, e com tudo isso ele cresceu apenas 3cm, porque na primeira versão era 15x15x12, agora é 15x15x15, beleza? Ficou um quadradinho aqui. Bom, vou mostrar todos os detalhes aí a seguir, é só acompanhar. Valeu? Segue aí! A primeira versão utilizava essa fonte externa tipo de notebook de 120W. Agora coloquei uma fonte interna SFX de 300W. E para melhorar a circulação do ar dentro desse case bem reduzido, retirei, cortei mesmo todos os fios desnecessários. E deixei apenas 3 cabos. O cabo SSD, o cabo para alimentar a placa mãe STX, conexão externa, e o cabo 4 pinos para alimentar o adaptador PCI Express. E adaptei um botão para ligar e desligar a fonte que não tinha. Com essa fonte fiquei mais tranquilo em colocar esse processador i5 7600 que consome 65W, já que na primeira versão eu utilizava um 4600T de apenas 35W. Outra boa melhoria é nessa adaptação da PCI Express. Se vocês viram o primeiro vídeo, essa placa mãe STX não possui entrada de PCI Express, possui apenas porta M2. Eu utilizei um adaptador M2 para 4X e mais um Rise Extender de 4X para 16X. Ou seja, trabalhe em 4X. Agora como vocês podem ver, adquiri esse único adaptador que vai direto de M2 para 16X. Ou seja, não perca o desempenho. M2 para 15X. Tchau, tchau. 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 Começar aqui, primeiramente na resolução 2560x1080, resolução nativa desse monitor, ultrawide, e a qualidade gráfica ultra. Esperar carregar o jogo. Logo no início dá para ver aqui, está em cerca de 35, 30 frames por segundo. Mudando aqui para a qualidade alta, está aqui em cerca de 40, 45 frames por segundo. Diminuindo para médio, 40, 45, não alterou muito. Agora na baixa, 45, 46, voltando aqui para a qualidade ultra. A temperatura da GPU aí se mantendo em 60 graus e da CPU por enquanto 70 graus. O uso de 99% do processamento da GPU e a CPU em cerca de 50%, 40%, tranquilo. O consumo de energia se mantendo aí entre 110, 112 watts e um pico aqui de 120 watts. Nessa resolução ultra, está em cerca de 30, 35, 28, em média 30 frames por segundo. Diminuindo a qualidade para alta, está aí entre 35, 36 frames por segundo. E agora na qualidade. Baixando agora para média. Baixando agora para média. Pouca coisa a mais, 40, 42. Agora mudando a resolução para Full HD. E na qualidade gráfica ultra. Estamos em 35, 38, 39 FPS. E agora mudando a resolução para Full HD. E na qualidade gráfica ultra. Estamos em 35, 38, 39 FPS. Diminuindo a qualidade para alta, subiu aqui para 47, 45. A temperatura da GPU é em cerca de 65 graus e da CPU 70 graus. Alterando agora para a qualidade média. Full HD está em cerca de 48, 50 FPS. E Full HD na qualidade baixa. Vamos ver aqui. Está em cerca de 60, 62, 60 FPS. E na qualidade muito baixa. Já vai para 67 FPS. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, soma no comentário aí. Beleza? Desculpa aí não consegui lançar muitos vídeos no meu canal. Mas sabe como é que eu iria, né? Consegui fazer esse vídeo mesmo só nas férias. Mas quem sabe, né? Um dia com a ajuda de vocês, se inscrevendo, dando joinha. Consiga alavancar esse canal. Beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou!